Bruno Guimarães Ele contra a Shoa É importantíssimo esse pênalti Olha a distância que ele tomou Tomou muita distância Será que vem uma pancada? Ou ele vai esperar o goleiro se mexer? Partiu, pé direito, esperou O goleiro não mexeu É gol! Gol a Kaique do Brasil É do Brasil É do Brasil